Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Flávia, sou professora de Educação Física do Ensino Fundamental e eu preparei uma aula de alongamento pra vocês, papais e mamães, pra fazer em casa durante a quarentena. É um exercício que relaxa tanto a mente quanto o corpo. Vamos lá? É um exercício que relaxa tanto a mente quanto o corpo. É um exercício que relaxa tanto o corpo. É um exercício que relaxa tanto o corpo. É um exercício que relaxa tanto o corpo. Tchau, tchau. 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 Tchau.